Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer uma atualização sobre como estão as cápsulas e o sabor da cafeteira Toce Gusto. E se vocês quiserem conferir, é só continuar assistindo esse vídeo. E aqui no canal tem um vídeo de um box da cafeteira, tem o primeiro uso, onde eu testei a cápsula, eu usei pela primeira vez realmente com vocês, e também tem um vídeo aí do que sobra na cápsula, porque eu fiquei um pouco impressionada com isso daí na época. Depois eu recebi muitos comentários nesses vídeos, é um dos mais assistidos aqui do canal, e realmente as pessoas relatam que sobra bastante líquido, bastante produto dentro da cápsula. E eu vou deixar os links todos aqui abaixo para vocês conferirem. E hoje eu vou estar fazendo aí um atualizado sobre a cafeteira, vou estar experimentando essas três cápsulas diferentes com vocês. Então aqui eu tenho o frappé, que é uma bebida gelada. Antigamente só tinha o chá, na época que eu gravei o vídeo só tinha o chá, não tinha outro tipo de bebida com café. E agora eles lançaram aí o frappé. Também vou fazer esse aqui, que é um caputinho de doce de leite, da moça, tem até o desenho dela aqui na frente. E esse daqui, que é a bebida de alpino. Esse daqui é o chococino alpino. E eu vou estar experimentando esses três com vocês, para ver aí como que está a questão de sabor, se ainda sobra produto ou não na cápsula. Tem uns dois anos ou três mais ou menos atrás, que eu ganhei de presente a caixa do caputino, no caputino tradicional mesmo. E eu tinha achado as cápsulas extremamente aguadas, né? Mesmo colocando volume a menos, ficava bem aguada. Não estava sobrando produto na cápsula. Mas como isso daí já tem uns dois, três anos, né? Acho que está mais provável para três anos. Então eu decidi aí, pegar e trazer para vocês. Uma outra questão que bastante gente fala, é do preço que é essas caixas. Elas ficam na faixa de R$24,90. Mas eu peguei uma super promoção no mercado, que foi o que animou também para estar comprando e testando novamente, né? Trazando o vídeo para vocês. Levando três caixas, cada uma saia por R$15,90. R$15,90 era o preço da época que eu comprei essa cafeteira, há alguns anos atrás, né? Então, isso que deu uma boa animada também, foi pegar essa promoção. E agora, chega de falatório, eu vou mostrar para vocês os sabores mais de perto. E vamos colocar a bichinha para funcionar, para ver como que está sendo a qualidade, o sabor dessas cápsulas. Então, os sabores mais de perto, Frappé, bebida gelada, que fala já até na caixa. Ela vem duas cápsulas. Deixa eu focar aqui para vocês. Mas ela é com duas cápsulas. Então, tem a cápsula de leite e a cápsula de café. Na caixa, é dez, que fala que vem, mas é cinco de cada. Então, ou seja, ela dura cinco, ela rende cinco porções. Aí aqui, caputino de doce de leite, do Moça, fala que vem dez cápsulas. E é dez cápsulas, porque ela só tem a cápsula do caputino em si, não tem leite e café. Então, realmente, ela tem dez. E aqui, o alpino, o chococino alpino, também dez cápsulas. E ela rende dez porções, porque só tem a cápsula aqui do achocolatado. E a quantidade de cápsula, também é uma mudança que teve nas caixas do Doce Gosto. Antigamente, as vinha com dezesseis cápsulas, os que tinham mistura com o leite, o que eram duas cápsulas, o leite e o café, eram dezesseis cápsulas que vinham. E agora, reduziu para dez. Tem ainda a caixa menor, que eu já encontrei algumas vezes no mercado. E, realmente, tem essa questão de se vale ou não a pena, se pega uma promoção, acaba com pensão um pouco mais. Agora, vinte e quatro e noventa, eu acho que já é um preço muito alto, mesmo que as coisas tenham aumentado bastante. Mas, é muita coisa, ainda mais, por exemplo, esse Frapec, que ele não vai render as dez porções. Mas, ele vai render somente cinco, porque ele tem aí duas cápsulas que vocês misturam. Como você está experimentando, primeiro, o de Frapec, que é a bebida gelada. A caixa está lacrada, eu vou abrir aqui com vocês. Então, eu não experimentei ela antes, nenhuma delas. E, vamos lá. Aqui, a cápsula de leite, que geralmente é a cápsula branca. E, a cápsula aqui do chocolate, ou café, né? Que, geralmente, vem no tom marrom. E, eu vou colocar aqui, estou usando esse copo grande. Aqui, fala que faz 205 ml de bebida. Essa xícara de café que eu tenho aqui, ela tem uma medida de 120 ml, que é o que faz as demais bebidas ali. Então, eu vou usar esse copo para fazer o Frapec. E, o primeiro que a gente coloca é o de leite. Então, eu não vou mostrar aqui, exatamente, o primeiro uso, e tudo mais, porque eu já tenho vídeo aqui no canal, né? Então, eu já vou direto para o funcionamento. Eu vou ligar aqui a cafeteira, que ela está desligada. Vou abrir aqui agora o cappuccino de doce de leite. Vou fazer com ela. E, ela é uma cápsula só, então, cápsula marronzinha. Vamos colocar aqui. Já troquei ali a xícara. O cappuccino, ele pede um, dois, três risquinhos. Então, aqui três. Vou ligar ela. E, vamos lá para o quentinho. Olha. Coloquei aqui a cápsula de café. E, agora, vamos para a cápsula de café, que é três medidas. Aí, a bebida gelada. Então, vai no geladinho. Olha só. A cor está igual o da caixa. Ó, está bem parecida. E, vamos experimentá-la assim. Depois, eu vou colocar gelo, que aqui fala que ela fica melhor com o gelo, ó. Nessa parte aqui, ó. Copo com o gelo. E, vamos ver aí como que está o sabor dessa bebida. Bem, então, vamos lá. Ó, ela ficou uma bebida bem bonitinha. Não coloquei o gelo ainda. Ela tem um cheirinho de café aqui que está bom. Ela está boa. Ela não está aguada. Ela está com gostinho de café. E, realmente, está fazendo falta. Ela está ou quente ou gelada. Então, agora, eu vou colocar aqui o gelo. Vou colocar quatro cubinhos. Para não estar bem geladinho mesmo. Olha só, põe o gelo dentro do copo. E, vamos lá, ver. Nossa, com o gelo ficou muito bom. E, agora, nesse calor, gente, o gelo realmente ficou maravilhoso. Gostei bastante. E, vocês conferiram que eu fui abrir a cápsula do cappuccino. A cafeteira não estava querendo funcionar. Depois eu mostro. Eu acho que eu vou gravar até um vídeo aparte sobre por que ela não estava funcionando e tudo mais, né? Então, agora, eu vou deixar esse daqui que o Victor Spillane está lá. E eu vou colocar aqui o do cappuccino de doce de leite. Que foi o que eu abri a caixa aí, né? Com vocês. Eu até troquei ela de tomada para ver se era algum problema. Mas... E vou colocar aqui a cápsula. Aqui, que eu estou guardando. E vamos para o cappuccino de doce de leite. Gente, esse daqui já é uma bebida quente. Coloca no nível 4. E... Vamos lá. O cheiro que já está vindo, gente. É muito cheiro de doce de leite. Nossa, o cheiro está maravilhoso. A xícara, ela tem certinho 120 ml. Vamos ver se não vai cair para fora por causa da espuma. Não, ó. Deu certinho. E o cheiro... Está muito bom o cheiro. E o cheiro dela está muito bom. Muito cheiro de doce de leite mesmo. Nossa, está muito gostoso. Vamos experimentar, então. Nossa. Ela não está tão doce quanto essas cápsulas já esteve. Mas também não está fazendo falta o açúcar nela. Ela está dando um pouco de impressão de estar um pouquinho aguada. Mas acho que eu vou pedir a opinião do Vitor aqui também. E eu falo para vocês o que ele achou também dessa aqui. Mas o gostinho e o cheirinho está bem gostosinho. o que ele achou que está aguado e colocar menos do que fala. É, então. Então acho que vocês ouviram aí. O Vitor já achou que está aguado e ia colocar menos. Então pede, por favor, três medidas, três níveis. É, quatro níveis, na verdade. Então coloca três níveis, que aí eu acho que já vai ficar bom. E agora, então, eu vou abrir aqui o do chococinho alpino. conferir como que está o sabor. A gente vai pegar agora o chifrapeia também para experimentar. o chococinho alpino. É, muito doce e muito bom. Está bom, né? Está bom o meio de açúcar. É. O chococinho alpino vai colocar quatro medidas. Eu vou colocar quatro níveis, que é o tanto que pede. Mas vamos ver se vai ficar igual o cappuccino, que eu acho que vai ficar melhor com três níveis em vez de quatro. Então, vamos lá. Esse aqui vai vir. Vamos lá. Então, vamos ver a xícara cheia também. O cheiro do alpino está bom. Está parecendo aquelas bebidas que tem da carnafinha, o cheiro. Vamos ver o gosto, como que está. Ele está bem quente. A espuma dele está gostosa. Agora, bebida, eu não consegui ainda pegar. Eu não senti o gosto de aguardo dele. O gosto não está igual do do alpino, de garrafinha, mas está bem gostoso, não está tão doce. Ele dá para sentir o chocolate nele, né? Agora, vai para o marido experimentar também aqui. Você pôs o menos, olha. Não, coloquei o mesmo tom de nível. Bem, então, agora eu vou abrir a cápsula. Esse daqui é o do frappé, a cápsula de leite. Elas estão todas pesadinhas. Vamos ver se é só a água, né? Que ficou aqui dentro ou se tem produto também. Vamos lá. Está com cara que é só a água que ficou. Ó. Está bem branquinha. E é só a água mesmo. Aqui, a cápsula do café do frappé. Está com cara também que é só a água que ficou. Por isso que ela sai bem aguadinha, né? Está com bastante cara mesmo que é só a água. Não vai ter pelota de produto. E é só a água mesmo. Tomei como ficou. Agora, eu vou abrir o caputino, né? Que foi a segunda bebida que eu fiz. Caputino de doce de leite. Vamos ver. O caputino de doce de leite, realmente, agora que ele deu uma esfriadinha e que eu consegui beber melhor, ele está com um bom gostinho aguado. Então, realmente, diminuindo o nível para três, eu acho que deve melhorar. O do opino, ele não está com gosto igual da bebida lá da garrafinha mesmo. Só que dá para sentir mais o chocolatado, né? E ele não ficou tão aguado. Às vezes, uma medida a menos, ficaria um pouco melhor o gosto. Ó, o caputino está extremamente aguado. Para perceber, o Victor falou que parece uma água suja. E, realmente, ó, está da mesma cor que está aqui, ó, na xícara. Está da cor bem parecida. Esse, realmente, ficou bem aguado. Agora, vamos abrir aqui o do alpino. Para ver como que ficou. Mas, o alpino, ele é bem mais forte, assim, mas ele é bom. Gostou dele. O do caputino, o cheiro dele é muito bom. O cheirinho de doce de leite, assim, contagiou tudo aqui. E aí, que agora eu me atrapalhei aqui. Ó, ela está com cara... Está bem aguada também. Ela está começando também uma água suja. Não tem produto. É só a água suja mesmo, ó. Mas a cor está diferente do que da xícara. Depois, vamos testar aí, fazendo uma medida a menos para ver como que vai ficar o sabor. Vamos para as considerações finais. Bem, a cafeteira, se ela ficar muito tempo sem usar, ela vai criar bolha de ar e ela pode entupir. Então, dá um pouco de trabalho na hora que você for voltar a usar. Mas, depois eu vou gravar um vídeo à parte aí de como que eu desentupi ela para vocês conferirem. Dessas cápsulas que testamos, a ordem seria, em primeiro lugar, o alpino. Realmente, acho que o chocolatado fica com gosto melhor do que as bebidas à base do café. Em segundo lugar, eu coloco aqui o frappé. Ele geladinho, assim. Eu gostei bastante dele. Em terceiro lugar, o cappuccino doce de leite, porque realmente ficou aguado. E como o Vitor disse, ele ficou parecendo aí uma água suja. Tanto é que foi o único que restou aqui, né? A gente vai acabar bebendo, mas foi o que restou. Custo-benefício. Realmente vai depender muito do bolso de vocês. Porque, como eu falei, eu peguei na promoção, saiu R$15,90 cada caixa. Só que vai depender do preço que vocês podem pagar. Se eu for comprar cápsulas novamente, eu vou dar preferência para pegar cápsulas de chocolate, acho que eu nem vou mais partir para cápsulas de café. Porque, realmente, anda ficando com gosto bem aguado. e se for pagar aí tipo R$24,90 e ter que ficar reduzindo o nível da máquina, eu não acho que isso daí seria valentajoso. É melhor eu pegar e passar um café na hora ou comprar um pacote de cappuccino, algo do tipo, e fazer a parte. E o achocolatado, deixa para fazer na máquina, né? Já se pegar, pelo menos, numa promoção e tudo mais, eu acho que acaba valendo mais a pena. As cápsulas, elas tinham passado por uma nova fórmula, né? Então, quando eu gravei o vídeo do primeiro uso, era um jeito que as cápsulas eram feitas. Depois, até na própria caixa, vinha escrito nova fórmula, né? Que elas trocaram e começou a ficar aguada. A cápsula anterior sobrava bastante produto na cápsula, né? Vocês podem conferir no vídeo que eu gravei quanto que sobra dentro da cápsula da cafeteira. e depois dessa nova formulação deles, passou a não sobrar produto, mas a bebida passou a ser mais aguada. Pelo menos, de acordo com o meu paladar, eu recebi já relatos de pessoas que não perceberam que a bebida está aguada. Pode ser por causa do tipo de cápsula que vocês usam. Quem usa mais o café expresso, barista, já tem um gosto bem forte, então eu acredito que mesmo se tiver um pouco aguado, para perceber esse gosto aguado nesses tipos de cápsula é mais difícil porque é uma cápsula extremamente mais forte do que essas daqui que são bebidas com leite, né? Ou com chocolate que tem um gosto aí um pouco mais fraco. Então, por ter um gosto um pouco mais fraco, você consegue sentir aí a bebida mais aguada. Depois eu vou fazer o teste, né? Diminuindo aí realmente o nível para ver como que vai ficar. E pode ser que fique ok diminuindo o nível só, pode ser que eu precise diminuir dois, tá? Então, reduz mais ainda a quantidade de bebida que vai dar, né? Da cafeteira, das cápsulas, né? Então, aí realmente acaba dando aquele mais prejuízo do que aquele prazer, né? Então, realmente tem essas questões e é isso então. Esse foi o vídeo mais atualizado, né? Com a minha opinião aí sobre o gosto das bebidas, né? A opinião do vídeo aí também, né? E tudo mais. E as cápsulas que testamos. No vídeo de unboxing para o meu uso, eu falei que a cafeteira era um sonho para mim ter ela, né? Eu sempre via todo mundo usando e tudo mais. Eu queria ter a minha também, né? Já que eu gosto bastante de café. eu não sei se eu... Eu coloquei recentemente um vídeo de melhores e piores elétrons aqui de casa e classifiquei ela como pior elétron. Eu não classifiquei ela como melhor porque realmente eu tive essa grande decepção aí relacionada às cápsulas. Principalmente na segunda vez que eu comprei que eu percebi que a cápsula estava extremamente aguada. Eu não retiro ela da lista de piores elétrons e foi aquele sonho que assim, né? Deu aquela boa decepção que realmente eu imaginava que fosse outra coisa e ela não... Acabou decepcionando desde o começo mas a decepção foi caindo por um tempo, né? Ainda mais depois que o preço das cápsulas foi lá pra cima. Antes a gente conseguia achar as cápsulas, né? A caixa com 16 cápsulas na faixa pegando uma promoção por R$13,90 R$14,90, né? Agora elas reduziram a quantidade, né? Então também ajuda a ficar mais deprimente ter comprado, né? Pensando que é dinheiro que podia ter usado por outra coisa mas, né? Já que tem ela aí, né? A gente vai indo conforme a banda toca. E é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram deixa o seu joinha se inscreve aqui abaixo no canal ativa o sininho de notificação pra não perder novidade de vídeos novos um grande beijo e até o próximo vídeo tchau! tchau! Tchau, tchau.